Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 14 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Netflix, divulgou na semana passada o relatório que ela divulga da força de trabalho nos Estados Unidos, e mostrou que está na direção certa para deixar a diversidade um pouco maior. Ela falou que em 2021, com comparação com 2020, ela aumentou em 40% a contratação de funcionários negros, mas ainda assim eles ocupam só 13% dos cargos de liderança. Já as mulheres compõem hoje 51% do quadro de funcionários, versus 48,7% é na comparação ao no sobriano, mas ela está abaixo da média a quantidade de funcionários hispânicos, que são só 8,6%, versus 7,9% também nessa mesma comparação. E ainda sobre o mercado de streaming, a Disney fechou no passado com 129,8 milhões de assinantes do Disney+, o que foi 5 milhões a mais do que o mercado estava esperando, e uma conquista de 12 milhões só no último trimestre. A Disney falou que desses quase 130 milhões de assinantes, 43 milhões são só dos Estados Unidos e do Canadá, e deu ainda os dados sobre a rentabilização de cada um. Ela falou que o faturamento médio do pessoal no mercado norte ficou em 6,68 dólares por usuário, e no resto do mundo ficou em 5,96 dólares também por usuário, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. E saindo do mercado de streaming de vídeo e entrando agora no mercado de streaming de áudio, a Amazon confirmou um acordo com o podcast How I Built This, do Guy Resner, para começar a receber os episódios uma semana antes. Esse é um podcast que é bem interessante, por sinal, tem entrevistas com executivos aí, que chegaram no topo, né, e conta a trajetória que eles fizeram para chegar até ali, ele é da NPR, que é um grupo lá de rádios dos Estados Unidos. Aí o que vai acontecer a partir de março com o podcast é que ele vai estrear primeiro lá no Amazon Music, e uma semana depois, só no feed principal e também nos rádios. Rádio americano, né, por conta da NPR. A Amazon já tinha feito acordos parecidos aí com esse esquema do How I Built This nesses últimos meses, o que é bem diferente do Spotify, por exemplo, que está comprando e deixando exclusivo lá da plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a AMD, que recebeu aprovação do equivalente lá ao Cade da China, para comprar a empresa Exilings por 35 bilhões de dólares, que é especializada em fabricação de semicondutores programáveis. A AMD tinha anunciado o plano de comprar essa empresa em outubro de 2020, e só agora recebeu essa autorização, né, que era a última que faltava aí na China, e está liberada agora para concluir essa aquisição. Já uma outra notícia também que pintou sobre o mundo da AMD é que ela ultrapassou o recorde dela de market share, né, e a doce na verdade de fornecimento de peças aí de processadores para o mercado. A Mercury Research publicou um relatório mostrando que a AMD forneceu 25% dos processadores no ano passado para videogames, servidores também, computadores, e o resto foi Intel, que seu mercado aqui é o x86. O x86 é diferente das instruções de arquitetura ARM, por exemplo. E aí sim, né, teria aparecido no relatório empresas tipo a Apple, também a Qualcomm e tudo mais, mas boa notícia para a AMD, né, que está sabendo se aproveitar aí dos tropeços da Intel. E enquanto isso, no mundo do Google, o Conselho Europeu de Publicações é para uma reclamação formal contra a empresa, acusando o Google de práticas anticompetivas no mercado de publicidade digital com as mudanças que estão pintando agora no Chrome. Essa acusação de que o Google beneficia a própria rede de anúncios é uma coisa que é bem antiga, né, tomaram vários puxões de orelha já por conta disso, e agora pintou mais essa, porque o Chrome vai parar de deixar rastreamento aí para o cookie de terceiros. Então, por conta dessa mudança, o Conselho está falando que o Google vai concentrar ainda mais o poder que ele tem, na mão dele mesmo, né, nesse mercado de publicidade digital, que já era, por sinal, uma investigação que estava rolando para cima deles, né, promovida lá pela Margaret Vestager. Agora, provavelmente não por coincidência, esse processo foi aberto e contra o Google, no mesmo dia que ele recebeu a liberação do Reino Unido para seguir em frente aí, com esse fim de cookie de terceiros no Chrome. O Reino Unido falou que o Google pode seguir em frente com essa mudança, mas ainda assim vai ficar olhando bem de perto das operações da empresa para garantir que ela não está aumentando ainda mais o poder que ela tem, né, de mercado aí de publicidade digital. Bom, e continuando aqui com as coisas do Google, ele confirmou que o Material You, que é basicamente uma customização maior que pintou no Android 12, vai começar a chegar para aparelhos aí da Samsung, da Xiaomi e outros fabricantes, aí terceiros, né, que usam o Android customizado. É que por conta das diversas customizações de Android, né, cada fabricante pode mexer no seu. Estava difícil de conseguir adotar isso aí no sistema de forma consistente, mas parece que teve um jeito aí o Google, né, em parceria com os fabricantes. Então, o Google falou que além da Xiaomi e da Samsung, está conversando já com o OnePlus e o Realme, por exemplo, para conseguir liberar o Material You nos próximos updates, aí, dos sistemas customizados, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, além dessas notícias, é que pintaram sobre o Android 12 na semana passada, pintou o primeiro beta aí para desenvolvedores, né, do Android 13. O Google fez um post lá no blog dele para desenvolvedores, detalhando é que está pintando de novidade no Android 13, que até tem o nome de sobremesa, né, na verdade o código de nome de sobremesa dele, que vai ser Tiramisu. Eles falaram que na parte de fotos, por exemplo, o usuário vai poder escolher quais fotos o aplicativo consegue acessar, para poder postar, fazer coisa desse tipo, o que é bem melhor, né, do que todo app é conseguir ter acesso à galeria contata de imagens da pessoa. Além disso, eles detalharam também uma espécie de evolução desse Material You, que eu acabei de comentar, do Android 12. E falaram que os apps, por exemplo, vão conseguir ter vários ícones aí, de várias cores, e conseguir mostrar, de acordo com a cor predominante do sistema. Eles confirmaram também, até tinha pintado rumor sobre isso, né, comentei por aqui, que cada app de Android agora vai conseguir ter um padrão de idioma, que pode ser diferente lá do padrão do idioma do sistema, e sobre o roadmap é o seguinte. Eles falaram, isso claro, né, previsão só por enquanto, que o primeiro beta público do Android 13 vai ser liberado lá para abril, e depois em setembro, né, em agosto ou setembro, ele vai ser lançado de verdade para todo mundo. Já uma última notícia aí, que pintou na sexta-feira sobre o mundo Android, foi o vazamento do Motorola Rogue, na mão lá do Evan Blass. A foto promocional que ele vazou mostra um telefone que tem três câmeras na parte de trás, e ele explicou que na parte da frente é a câmera embaixo do display, então não tem furo, não tem recorte, né, nada desse tipo. Por outro lado, ele não falou nada, pelo menos por enquanto, nem sobre memória RAM, nem sobre espaço também, e não falou sobre preço ou data de lançamento, mas ainda assim, né, para ver essas fotos que falam que é do Motorola Rogue, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Congresso americano, que vai analisar um projeto de lei que vai basicamente obrigar o Facebook e outras redes sociais a mudar o comportamento aí da timeline, feed de notícias, e recomendações de conteúdo de forma automática. Esse projeto foi apresentado por representantes dos dois partidos americanos, e vai obrigar, por exemplo, a redução aí de amplificação de mensagens de ódio, mensagens perigosas também, com consultoria, prestada aí por cientistas, médicos também, engenheiros. Esse projeto prevê basicamente que todo mundo explore junto, um jeito aí de conseguir impedir o espalhamento de notícias falsas, sem mexê-la no resto do feed das pessoas, né, que recomendações são úteis e tudo mais, o que é um problema difícil, né, que às vezes eles não estão conseguindo resolver sozinhas. Por outro lado, ele cita um exemplo bacana do Twitter, que foi o pop-up que começou a aparecer para as pessoas quando estavam prestes a republicar alguma coisa, retweetar uma matéria, por exemplo, sem ter lido, e falando, né, que é melhor a pessoa ler essa matéria antes de republicar. Aí, sobre a motivação da proposta dessa lei, a senadora Amy Klobuchar comentou que faz tempo já que as redes sociais falam, isso claro, né, cada uma comenta do seu próprio jeito, que pra deixar com elas, que eles vão conseguir resolver esse problema sozinhas, mas já tá claro que não é isso que vai acontecer. Então, ela ajudou a apresentar esse projeto de lei, que tá com o nome aí de Social Media Nudge Act, e caso você queira saber mais sobre esse texto, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela tá oferecendo 60% de desconto pra quem foi abandonado aí pelo G Suite gratuito, né, que quiser migrar pra Microsoft 365. A Microsoft falou que os pequenos negócios que dependiam do G Suite gratuito podem estar no mercado agora aí pra ver opções, né, agora que vão ter que pagar de qualquer jeito, então tá dando essa oferta aí de 60% de desconto. Ela vale pro primeiro ano da assinatura do Microsoft 365 Basic, Business Standard, ou então Business Premium, mas só os Estados Unidos, por enquanto, consegue aproveitar essa oferta. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que parece que resolveu um bug bem chato, que tava afetando os computadores dos MacBooks, né, com o processador Intel aí nos últimos dias. Esse era um bug que primeiro a culpa era do Bluetooth, depois não era mais do Bluetooth, mas basicamente drenava a bateria do pessoal durante a noite mesmo, aí com a tampa do Mac fechada, mas tá resolvido isso agora, com o update que pintou na semana passada do Mac OS 12.2.1. A Apple corrigiu um bug no motor do Safari também, que abria caminho pra ataques de execução de código remoto, então publicou também um update pro iOS e iPadOS, né, corrigindo também esse mesmo problema. E ainda mais ou menos sobre as coisas da Apple, uma das fornecedoras dela comentou que perdeu mais de 6 bilhões e meio de gigabytes de chips de memória por conta de uma contaminação em um dos componentes, e isso afeta computadores e tablets e telefones também, né, que já estão no mercado. Isso rolou com a empresa Kioxia, que costumava ser a Toshiba, e hoje tá com a Western Digital, né, pra conseguir fornecer peças de memória pra todo o mercado, o que inclui, por exemplo, iPhones, iPads e Macs. Na prática, isso quer dizer que pode ser que role até um recol desses produtos que estão usando essas memórias contaminadas, e tem uma parte mais preocupante, que deve com o preço aí da coisa toda, é que tem um monte de memória nos estoques também, que acabaram aí ficando inutilizáveis por conta desse problema, então vai reduzir a quantidade de memórias úteis, né, disponíveis aí pra todo mundo poder usar como fornecimento de produto. Isso pode resultar no aumento do preço dos componentes, que pode ou não aí também ser repassado aqui pro nosso preço, né, de público final, então esperar pra ver o estrago de verdade que vai ter sido feita a perda toda dessas memórias. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela finalmente lançou aqui no Brasil na semana passada os fones de ouvido Beats Fit Pro. Eles têm funções equivalentes lá dos AirPods Pro, só que com o formato esportivo lá de fone de ouvido da Beats, então eles têm, por exemplo, cancelamento ativo de ruído, tem o modo ambiente também, e o comando de voz lá, que você consegue dar pra chamar a Siri. Eles foram lançados no finalzinho do ano passado lá fora, custando 200 dólares, e chegar agora, por aqui, custando 2.600 reais. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá do loopmatinal.com, junto com os links azotis que comentei hoje. Agora, se você tem um app, ou um produto, um serviço bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a quem apoia diretamente também aqui o podcast no apoia.se barra loopmatinal e picpay.me barra loopmatinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!